E aí, gente, tudo certinho? Juno por aqui. E aí, pessoal, me falando. Olha eu de escudo aqui, gente. Aprendi a usar, aprendi a usar. Pois é, muita gente deu dica falando um monte de coisa. Muito legal. Obrigado a todo mundo que tá dando dica pra gente. Obrigado a todo mundo que tá nos ajudando, que tá dando like, que tá compartilhando o vídeo. Isso é muito legal. É bom contar com o apoio de vocês na série. Obrigado mesmo. Com certeza. Então, o que que falaram? Vamos sair aqui. Deixa eu botar meu capacete primeiro. Tá. F5. A minha espada automaticamente ela já tem um escudo. Tá. Que é o escudo da espada. Porém, esse escudo aqui eu tenho que botar ele na minha barra e se eu pegar uma espada normal, quando eu aperto aqui, o escudo vai pra mão. Sim. E defende. Inclusive, fiz um print do Junior que eu achei mega fofo. que eu fui bater nele e ele se escondeu atrás do escudo. Então, agora já temos como nos defender. Obrigado. Você vai fazer um teste? Pode. Ah, não consigo! Sabe por quê? Porque aqui não tem PVP. Sim, PVP é que a gente se mata, né? Outra coisa que deram uma dica interessante é pintar as coleiras dos meus diferentes da Mirelle. Faremos isso depois. Quando a gente tiver mais mais corantes, a gente vai fazer. Ó, tu não cuida dos teus bichos. Tem um monte de lobo aqui com dano. Vamos dormir pro que tá de noite. Vamos dormir pro que tá de noite. Como vocês podem ter visto, eu dei algumas pequenas alteradas aqui. Eu esvaziei todas as mochilas antes de ir. Eu fui duas viagens lá na nossa casa antiga e mesmo assim eu não consegui trazer tudo. Ainda falta pra trazer a fornalha e temos que tentar trazer os nossos chocobos. Se bem que vai terreno bem acidentado, não sei como vai ser pra trazer eles. Mas qualquer coisa tem mais chocobo aqui do lado. A gente pode dar uma carta de alforria pra eles e liberar eles do trabalho árduo. Então assim, ó. Eu botei aqui os nossos minérios. Eu botei aqui as armaduras. Ó, tem mais uma espada minha aqui daquelas que tu gosta, tá? Eu quero, eu quero. Eu já peguei. Aqui eu tenho as essências todas. Aqui nós temos mudas e flores. Aqui nós temos drop de mob. Aqui nós temos comida e penas. Aqui nós temos nada. E aqui nós temos os negócios do Tinkers. Tá? Que aos pouquinhos a gente vai arrumando isso aqui com calma. Aqui tem blocos diversos. E aqui tem algumas coisas que falta a gente arrumar ainda. Mas nós vamos fazer isso tudo com o decorrer do tempo. Tá. Que mais? Nós somos flodados nos comentários. Torre de batalha! Torre de batalha! Torre de batalha! Que legal, gente! Então tá, vamos pra uma torre de batalha já que vocês insistem. Eu vou só botar essa minha espada que eu acho ela melhor pra gente poder batalhar lá. Minha calça de cacto tá quase acabando. Tá. Eu não queria perder essa calça de cacto. Então, eu vou botar ela aqui no meu porta armadura. E eu vi que eu tenho aqui uma bota de cacto também. Então, eu vou tentar fazer esses portas armaduras e deixar as coisas todas diferentes nele. Tipo, nós temos aqui nós temos que fazer as armaduras especiais disso aqui. Nós temos um monte de coisa pra fazer. Então, com calma, deixa eu pegar essa aqui. A proteção contra projetos e expulsa pela metade, mas vai servir. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Ah, olha que bonito o negócio de armadura dele. Minha pergunta é o seguinte. E todos aqueles milhares de comidas que a gente teve das fortalezas e dos negócios que a gente pegou. Você resumiu esse baú? Você resumiu tudo esse baú. Caramba, porque o que acontece? A criatura aqui acabou dando um monte de comida para os cachorros. Sim. Né? Daí, sabe como é? Acabei ficando sem. Tá, mas pega a batata aí. Não vai faltar comida. Não, tudo bem. Depois, ou a gente faz plantação ou a gente mata mais alguns bichos. É, não vai. E coisa pra explorar é que não vai faltar aqui, né? É, espero. Então, eu fechei aqui para não ter problema de ninguém entrar. Tá. Deixa eu botar isso aqui. Eu tenho que levar uns blocos junto. Pois, né? Deixa eu levar uns blocos porque eu tinha guardado tudo aqui, mas nós vamos entrar numa fortaleza? Ahn. É bom a gente levar com a gente pelo menos uns troços, assim. O que vai que a gente precisa, né? Aí pergunto, tu tá levando a tua cama? Não. Lembra que a gente tinha uma cama sobressalente que fez no último episódio? Não, tô levando cama. Então tu leva. As mochilas são todas aqui em cima. Tá. Que eu tava usando pro transporte. Qual que coisa? Tu quer levar uma cama mais? A gente tinha feito no último episódio uma cama pra cada um lá fora nas ovelhas. Então eu tô com a minha, eu quero que tu fique com a tua, não é essa. Eu tô levando junto. Não, não, tá aqui, eu tinha deixado lá no baú de trás. Então tá, porque se precisar, a gente dorme a noite pra não acontecer o que aconteceu também até lá no Mock Creatures que a gente ficou sem cama. Tá. Então é sempre bom ter quando a gente sai. Então tá, vamos lá? Vamos. Ah, deixa eu fechar isso aqui, depois eu vou fazer porta direitinho. Sim, senhor. É muita série, é muita coisa. Só que assim, em vez de nós ir pra aquela Battle Tower como a gente tinha visto, eu vou pra outra Battle Tower. Qual? Ah! Nas minhas andanças de mudança, eu passei por um outro. Onde é que era a Battle Tower? Era lá. Onde é que era? Não, não, eram essas daqui, tá? Tem essas aqui. A gente vai nessa casa. Eu quero pegar essa Battle Tower aqui, porque eu passei por aqui, eu vim por um caminho um pouquinho diferente pra ver se eu achava algum troço legal pra gente poder explorar. E tem aquele pântano lá com aquela casa lá, ó. Tem aquelas montanhas vermelhas, né? É, e aqui olha pra aquele lado eu quero ir agora pra ver se a gente consegue achar um troço diferente. Tá. E o meu escudo fica piscando eternamente. Fica, o meu também. Ah, tá. Sinal que tem escudo. Ai, pronto. Famosa frase do Junior. Daí eu falo, ai, eu morro, tô morrendo de dor de cabeça. Ai, que bom, sinal que tem cabeça. É, é verdade, mas não é? Aham, sei. A areia é movediça, cuida. Ah, tá desligado o meu troço. É, por que que eu falei, né? Ah, eu achei estranho. Tá, aqui não tem nada. Droga, por que que eu fui falar? Ah, cai lá. Ah, cai lá? Fica na areia. Aham. Vai que eu te salvo, eu não tenho par, mas eu te salvo. Não. Não, nem pensava. Eu te salvo, gorda. O que que é aquilo lá embaixo? Não sei. É uma água verde aqui. Ah, não, é a continuação do planto lá pra baixo. Ai, que bonito. O que que é lá? Tem um troço lá, diferente. Aquilo lá é um negócio preto, parece um cachorro preto. Ah, areia movediça. Onde? Areia movediça. Anta. Anta, é tua. Areia movediça. Socorro. Pronto. Eu te salvei, quem que salvou quem? Quem que salvou quem? Fala. Quanto é um lugar perigoso. Fala, agradece, por favor. Eu me salvei. Eu quebrei o bloco de baixo. Eu quebrei o bloco de baixo, criatura. Tu acha o que? Eu acho que eu quebrei o bloco de baixo. Junior, fui eu que quebrei. Que bicho é esse? Só tem argila aqui. Que bicho estranho é esse? Aqui eu desliguei o plugin do Ayla, porque senão, aqui fica piscando pra qualquer lugar que a gente aponta. Ele é um... Que bicho é esse? Ah, tá, deixa eu ligar isso aqui. Opções, não é aqui. É E, opções, bloco de... hiding... Aqui, é um... Terra. Ele não fala. Ele fala bloco de grama quando eu aponto. Ele pega os outros blocos. É um bicho muito estranho, tu tá vendo? É terra, argila. É, que ele pega os blocos que estão em volta. Não, sério, vocês sabem que bicho é esse? É que eu não gosto desse aqui, nessa série. Eu sei, ele fica piscando toda hora. Gorila! Gorila? Gorila. Eu nunca vi um gorila antes. Estamos... Estamos... Vamos lá, Sirgonia Weaver. Não vou nem comentar. Falar em Sirgonia Weaver? O que é? Vocês já jogaram um alien novo que saiu? Que é com a filha da Sirgonia Weaver? Ah, eu tô muito tonto aqui, não tô conseguindo pular. Amor, Oi, tudo bem? Onde é que tu tá? Aqui na tua frente, olha aqui, oi, onde tu não conseguiu pular. Tá, mas tu foi pelo outro lado. Mas do ex, não tem nada a ver, questão de ser inteligente, de ir pelo caminho mais fácil. tu foi, eu queria ir pelo outro lado, eu queria ir pelo caminho difícil. caminho fácil é qualquer um vai. Sei, isso não ia ser tonto. Nota-se. Tu que se chamou de tonto. Isso é, isso é, isso é aproveitador. Ops! Isso é ser aproveitador. Como que eu queria que tivesse tivesse tido? Tem árvore, tem troço vermelho, parece Nether Hack lá. Eu achava que parecia ser uma mãozinha vermelha, mas já não sei. É Nether Hack. É? É. Por que vai ter aqui, Nether? A rocha do Nether. Por quê? Porque tem spawn aqui dentro! É sério? Tem, tem spawn ali dentro. E agora? E aí, vamos matar? Que fatemo? Peraí, Posso já dominar? Primeiro come. Eu tô com... Come boa. Tá. Posso dominar? Então, é spawn de... Lime... O que que é isso? É uma aranha. tá um aqui. Ela tem a roupa de couro, flecha e pedra. Teoricamente, se for bicho do Nether, eles nascem em qualquer... em qualquer o quê? Em qualquer luz. Ah, é? Mas eles não estão nascendo por algum motivo. Por algum motivo. Então, vamos... Ali tem outro, ó. Tá, vamos quebrar isso aqui tudo aqui dentro. Tem soul sand aqui embaixo. Soul sand, nós vamos ficar bem devagar. Já tá botando bloco de madeira. Eu não tô botando bloco de madeira. Eu já tinha esse bloco de madeira. Eu tô botando... um tum-tum. Que tum-tum? Tá doido? Eu fiz... De... De... De tocha. Eu botei tocha aqui pra... Pra dominar. Tá, mas teoricamente, se é bicho... Que que é? É aranha. Eu tô vendo. É aranha. Tá, então aranha de boa. Meu, Alginha, nem tem medinho. Aranha de boa. Tá, o que eu queria ver... O que? Era um outro mob spawner, que era essa torre de batalha. Montanha vermelha. Que era... Deixa eu ver. Era essa torre de batalha. Essa quebrada? Não. Essa aqui do outro lado. Que é lá perto das montanhas vermelhas. Porque tem uma parede branca. Olha o passarinho. Hornebill. Parece um tucano. Tô cerrado. Que que houve? Eu caí. Tu caiu embaixo das árvores, patetona? Eu caí. Tu não sabe pular em cima das árvores, patetona? Eu não vi que tem braco. Eu achava que era tudo uma copa única. Plasta! Plasta. Acontece que agora eu não sei mais pra onde que eu vou. Plasta, pra torre. Tá, só que eu não enxergo daqui de baixo. Já pensou nisso? Pra torre, tá bom. Vou ter que descer pra te salvar. Não, não, não. Já tô subindo de novo. Ah, tem esqueleto. Pera, torre é pra lá. Ai, calma. Esqueleto. Aqui, ó. Eu não sabia que eu ia te curar. Tá, eu vou descer pra te ajudar. Eu tô aqui em cima, não. Tá me vendo? Não, tá descer. Vamos entrar por baixo, mas se eu era a torre inteira. Não, mas calma. Agora é calma. Tá, vamos descer. Não, agora eu tô aqui em cima. Eu já desci. Sacola. Eu já desci. Aqui, aqui tem essa parede branca. Sacola de super. Eu vou cair de novo. Ah, caí aqui no esqueleto. Patetona. Tá dentro da torre? Não, Júnior. Tem esqueleto aqui fora, Júnior. Marble Cobblestone. Tem aranha aqui. Ó, vamos dormir? Não, não tá com medo de ir de noite? Não. Tá com medinho. A matadora de monstro tá com medinho. Não, eu só sou uma pessoa precavida. A matadora de monstro tá com medinho. Apanhar. A matadora de monstro tá com medinho. Júnior, não fala besteira, Júnior. Tá? Ah, tem aranhinhas aqui. Ih, ó. Tá com medinho da aranha? Não, matei ela. A matadora de monstro tá com medinho. Vamos entrar? Vamos. Vou te mostrar a medrosa. Para. Entra quebrando tudo. Não, domina, domina. Não, quebra. Pode quebrar. Aqui não precisa. Ai, Júnior. Decide. Pode quebrar. Aqui a gente não vai guardar. Tá. Opa. Tem que chegar causando. Chegar causando. Eu vou deixar as coisas que eu não vou usar aqui, tá? Como tem que, né? A gente pega. A machada meu tá acabando. Eu vou trocar. Picareta não precisa. Tá. Isso aqui tá bom por enquanto. Depois eu subo e boto mais coisas. Eu tenho que fazer pra ti o backpack do Tinkers, né? É, mas esse aqui já ajuda. Esse aqui já ajuda. Vamos botar aqui pra não nascer ninguém aqui. Pronto. Pronto pro segundo andar? Não. Então eu fui. Oi? Então eu fui. Não tá, gente. Se tu morrer, pelo menos é teu. Sem graça. Ah, tu não te aguentou. Por que eu não me aguentei? Tu teve que vir. Aiê, aranha idiota. Pronto, já fiz tudo sozinho. Credo. Viu só? Viu. The Flash. Conosco ninguém podosco. Você é muito eficiente, amor. Tá, aqui nós temos calça de couro, capuz de couro, flechas e pedregulho. Então... Tá, tu tá pegando tudo, né? Já peguei. Tá, vamos lá então. Vai lá. Dá aí o paliteiro. Aqui é esqueleto. O que isso significa? Ah, muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Pronto. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Poção de frasca de encantamento. Stone shield. Escudo. Oh, bigorna. Não tem uma bigorna. Não. Vamos tapar a sua assa de cima pra não cair ninguém. Tá. Tá, tá tudo aqui, ó. Tá. Pronto. Mais um. Já pegou aí o que tinha que pegar? Sim, senhorita. Mas esse meu marido é muito oficiente. Ah, assim, ó. Pera aí. Deixa eu botar umas coisas pra cima. Assim, ó. Ele não me deixa subir. Eu te deixo. Pode subir se quiser. Só pra liberar um pouco de espaço. Vamos lá. Então tá. Vai na frente. Agora é contigo. Escalento. Entra causando. Entra causando. Entra causando. Entra causando. Pronto. Ah, eu caí. Junior, tu não tapou tudo. Como eu não tapei tudo? Eu tapei. Não tapou. Tio, um buraco. E aí, ó. A minha patetana caiu. Droga. Ah, muito bicho. Muito bicho. Muito bicho. Morre. Pronto. Ah, Junior, tu deixou um buraco aberto. Eu vou saber que a patetana tem que saber, né? Tem dúvida? Tem dúvida disso, por acaso? Tá. Tem mais um lá atrás. Vão tapar aqui atrás, senão a Dona Mirelle vai cair, né? Sim. Tem mais dois aqui. Pronto. O que que temos aqui? Ó, livro de encantamento. Ó, livro de encantamento. Espada, picareta. Morre, bobão. Matei, matei, matei. Vara de pesca, pão, pá, espada. Ah, vamos pegar isso aqui. E eu boto o guardado aqui na mochila de cima. Sim. E depois a gente vê o que a gente vai fazer, porque arma nunca é demais. Comida pra cachorro. Ah, o que que tem? Cérebro. Tá, vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar esses pedacinhos de enxerida pra fazer esmeralda depois. Vamos fazer uma coleção de esmeralda. Sumbi villager. Sai, mãe. Fui. Tem espada bugada. Tem aranha bugada. Espada bugada. Eu te protejo. Já quebrei um, já quebrei um. Eu te protejo. Já quebrei dois. Sim, porque eu te protegi. Ah, é muito bom esse júnior. Mas, credo, é muito convencido esse júnior. É muito bom. Opa, tá tudo quebrado aqui, ó. Vamos lá, porque tem a dona Mirelle que a gente tem que cuidar. Tá, tapa aí. Opa, teatão. Vamos botar isso aqui no lugar certo pra não ter problema. Tá. Vai, bata aí. Cripa! Eita! Era uma vez um baú. De onde é que ele veio? De trás. Mas de trás como? Deve ter descido a escada. Cruze. Ainda bem que a gente tava... É, eu não tinha nem olhado o que tinha nesse baú. Sério? Sério. Eu ainda ia dizer, nossa, que bom que a gente abre os baús e pega as coisas antes e tal. Viu só a importância disso. E daí tu me fala um negócio desse. Ficou um buraco. Vamos matar os esqueletos primeiro? Aí já vão comer que eu tô com fome. Não tá regenerando minha vida. Por que que não tá regenerando? Porque eu não tava com a minha fome cheia. Tá. Tudo protegido. Parcialmente protegido. Agora foi. Vai, pega aí. Ó, carvão, mochila, comida, lápis, carne, blaze e roda. Tá. Tá acabando a minha terra. Ó. Eu pego mais pedra que eu tenho lá na minha mochila. Vamos abaixo. Ah, caiu na minha cabeça. Tá, deixa eu botar. Por que que às vezes não vai? Como não vai? Ah, porque tu tá numa altura não o suficiente pra colocar. Tá aqui. É muito difícil fazer isso. É, eu sei. Por isso que... Deixa que eu... Ó, tá caindo especial. Esse é especial. Esse é especial. Deixa eu cortar gerente. Eu vi. Cadê ele? Eu não tô vendo ele. Eu sei. Eu também não tô vendo ele. É invisível. Credo. É invisível. Ai, eu vou morrer. Tu não comeu? Não comi, mas sei lá. Do nada apareceu zero no meu negócio. Vai, tapa isso aí que eu cuido, tá? Cruzes. Tá. Tá, acho que deu, né? Faltou algum buraco? Hã? Faltou algum buraco? Não. Pode subir. Nossa, amor. Tu tá terrível. Tu não te viu. Ah! Tá, entra causando. Entra causando. Já destrói tudo. Já destrói tudo. Tô pegando fogo. Aqui, ô, xarupão. Morre, esqueleto especial. Vou te bugar aqui na parede. Pronto. Bobão. Tá indo coisa lá de cima. Ah, uma coisa por ver. Vamos pegar aqui no baú. Diamante, esmeralda, cenoura. Uhul, temos cenoura. Yeah. Ai, amor, tapa aí as coisas enquanto... Eu tô com respiração aquática. Nove minutos. Tá bom. Ah, tá caindo zumbi. E aí, é, é pra ti também. Aqui não é teu lugar. Nós estamos quase chegando no topo da torre. Eu sei. Lembra daquele bosco, umas coisas tudo. A gente se joga daí. Pega os baús e a gente se joga. Pega pra não morrer nada, né? Mas não tem água? Não. Aqui não tem água. Aqui não tem água. A outra não estava no... A outra a gente estava no mar. No mar. Tá, então... Vem aqui fazer um print. Vai. Vai, pra trás, comigo. Tá. Na F5. Beleza. É, só fica paradinho. Fica... Olha pra cá! Ah, eu... Tá. Pronto. Tam, 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 tam. Vamos, sabe? Poxa, só porque eu tenho respiração aquática, eu não vou poder me atirar numa água. Que chato. Pronto. Pronto, gente. Que matança! Tá forte o negócio. Ah, começou essa palhaçada. Começou, pega as coisas. Não consigo pegar nada. Por quê? Eu não acesso o baú. Também não estou acessando o baú. Vamos matar o boss, vamos matar o boss. Mata o boss, mata o boss, mata o boss. Mata o boss. Onde é que ele está? Eu estou pegando fogo. Onde é que ele está? Eu não consigo pegar o baú. Eu não consigo pegar o baú. Vamos, Junior. Vamos, Junior. Vamos. Ele está recuperando a vida. Ele está recuperando a vida, Junior. Junior. Junior, eu vou descer. Morri. Tá, TP, 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 TP. Rápido. Rápido, antes que eu morro também. Calma, Max. Eu não sou bonito. Tu morreu também. Tu morreu também. Ah, Junior, eu morri. Que droga. Por que você não renuncia logo? Rápido, TP, 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 TP. Ah, está quase. Está quase. Foi. Foi. Vamos subir rápido e pegar as coisas. Tá, consegui pegar. Não, porque estou com o inventário cheio. Ah, droga. Tá, eu vou tentar subir e ver se eu consigo pegar uma coisa lá em cima. Ah, está desmoronando. Tá, não está. Ah, está desmoronando. Cai. Morri. Morri. Ah. Ah, eu voltei para te salvar. Voltou para te salvar? Vamos descer, vamos descer. Desce. Vamos descer. Está explodindo. Desce. Está explodindo. Ah. Corre. Estou correndo. Está, deu. Aí a gente se matando e essa musiquinha é calma do Minecraft. Perdi minhas armaduras, tudo. Sério? Sério. Por isso eu morri um monte. Por quê? A areia é morrediça. Está, deita aqui para dormir, vem. Está, porque como a gente quebrou as camas, eu nasci lá no spawn do mundo. Eu também. Por isso não é bom a gente levar a cama. É bom deixar as camas tudo parado. Tá, então a gente deveria ter deixado as camas aqui. Isso é isso que eu digo. Ah, Junior. Tá. Calma, bobona. Calma. Calma, bobona. Credo. Olha lá, tem coisa dropou lá. Hã? Está cheio de coisa lá no chão. O que é aquilo? Aqui. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Gente, essas torres de batalha são doidas. São doidas. Essas torres de batalha são doidas. É muita coisa. Quer tentar subir de novo? Pegamos mais chocopeno. Agora já explodiu tudo. Já explodiu tudo, né? Agora já era uma vez. Vamos voltar para casa e fazer a contabilização. Era uma vez. E quem não comeu, que come outra vez. Deixa eu ver o que tem de interessante aqui. Nada. É. 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 Tá, vamos para casa. É. Tu tem esses pedacinhos de esmeralda? Os Emerald Shard? Vamos ver. Chega para mim, por favor. É porque eu tenho que ver. Ó, tem 14. Toma. Ó, joguei. Tu pediu para jogar, joguei. Agora foi embora. Calma, cabeçol. Estou voltando. Agora foi embora. Tá. Vamos fazer pedacinhos de esmeralda com isso. Espera aqui. Estou com o inventário cheio. Jogo mais alguma coisa aqui para cima. Não tem coisa aqui para cima. Então eu boto esses dois arcos fora. Aí depois eu junto eles e faço um só. Aí eu pego aqui e a gente sobe isso. Ah, eu pego isso. Tá. É, só para juntar para a gente poder ter tudo, para a gente poder contabilizar depois. Certo. Tá, ó. Eu faço esses Emerald Peace. Que bonitinho, ó. Tá. Gorda, quanta emoção para um episódio só. Nem fala, Vânia. Deixa eu ver que mapa. Caloura aqui. É, eu também estou. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. E fazer o quê? Vamos ver o que é essa torre que está quebrada aqui do lado. Vamos. Já que está quebrada, né? Pelo menos a gente sabe que... É. Moronar não vai. Estou suando aqui. Eu também. Estou pingando. Daqui eu vou para o banho. Ah, tem zumbi. Tem zumbi. O que é que tem lá? É um berry desses. Qual que é? E vamos ver o que... Ó, aqui dentro tem Blaze. Blaze! Tá, porém que eu estou sem armadura. Isso não é legal. Então vamos deixar isso para o próximo episódio. Já foi roubado. Tá, deixa esse spawn de Blaze aí. A gente pode farmar Blaze Rod de qualquer coisa. Mapa. É, tem um negocinho aqui que é menor, ó. Mas a gente pode fazer isso no episódio. Tem um troço aqui. Vamos naquela direção? Eu fiquei curioso. Eu sei que o episódio já estava grandinho. Mas hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Vem para cá, vem para cá. Me sério. Me sério. Vamos só ver o que é aquilo. Vamos lá que a Mireille não sabe andar por cima da árvore. Deixa eu aproveitar enquanto eu estou andando para dar alguns recados. Sim, senhora. Tá, vocês podem ter visto que ainda não tive episódio de... Ah, é lava. É lava? Sério que a gente veio aqui só por causa da lava? Ah, mas lava é legal. Lava é legal. Vamos ver a lava. Que não teve episódio de Família Candy Gima no meu canal, como eu tinha dito que teria, porque eu tive um problema no meu save. Bugou realmente a gravidez da Mireille. Não teve nenê por nada. Nem comprando o Bercinho. Não nasceu. Acho que em função dela estar grávida e ter tido aquela atualização, não sei. Teve problema. Então, em função disso, eu resolvi começar do zero, porque eu tinha apenas dois ou três dias de jogo daquele save. E aproveitei para colocar a Família Candy Gima no mesmo save da Família Gatos. Então, agora realmente teremos uma dinamização bem interessante. Temos uma upspanner aqui, amor. Eu vi, eu vi, eu vi. Tu não vai matar? Não, porque eu vou deixar para a gente ver isso com calma no próximo episódio. Então, a gente vai ter agora um dinamismo bem interessante entre as duas famílias. Porque agora eles vão poder se relacionar e tudo o que acontecer num save vai estar no outro save, que era o que nós não tínhamos antes. Então, acho que vai ser bem legal. Claro que eu tive que reconstruir tudo, né? Porque eu não consegui exportar aquela maledeta daquela casa e eu tive que começar do zero. Mas, enfim, deu tudo certo. Acredito eu. Então, eu vou ter que ficar jogando offline até o ponto do nascimento do bebê de novo para eu voltar a gravar onde eu tinha terminado a gravação do último episódio. Mas, fiquem de olho que a Mi está preparando algo bem legal para vocês naquele save. Onde é que tu está, gordinha? Eu estou aqui nesse lugar dessa casinha de pedra que tem os maus spawners dentro. Tá. Então, vamos deixar aí e a gente vai ver isso depois. Eu sei, mas é que eu quero te achar. Eu estou aqui no lugar que tem a casinha com maus spawners dentro. Tudo. Aqui tem duas. Ah, tu está na outra. Sim, pronto. Estou aqui. Tá, eu vou desabilitar essa faça que fica piscando que eu não gosto dessa faça. Só que isso é que nem o outro. É. Tudo bem. Vamos terminar lá de fundo para a lava. Aqui, ó. Fica aqui. Eee, como se não? Ah, fica do outro lado, né, cabeçal? Não de cada lado. Assim, ó. Fica aqui. Aqui. Aqui sim? Isso. Isso. F5. Assim? Isso. Oh, consegui. Consegui. Ok. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura aqui no Hexit, com mais essa conquista dessa Battle Tower nova. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito, compartilhem o vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter e Google Plus, estão aí para ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando mesmo. Obrigado pelas dicas que vocês estão dando. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje de manhã do nosso novo Mock Creatures, misturado com Comes Alive, misturado com Life in the Woods e um monte de mod, como vocês pediram. Estava muito legal, a gente conseguiu achar uns lugares novos. Altas aventuras nas explorações de biomas, né? É. Não ainda chegamos no lugar ideal, mas a gente está a caminho, quero ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal já para terça-feira que vem, pelo menos achar o lugar da nossa casa. Muita gente foi na opção 3, qual opção que vocês votaram? Muita gente falou na 3, então quem ainda não viu, assistam o vídeo de Mock Creatures de hoje, deixem lá seu voto. Valeu, Júnior, agradeço pela testa. Para a gente poder deixar, é, para a gente poder deixar todo mundo legal, para a gente fazer uma série bem bacana, que coisas é o que não vão faltar nessa série. Agora é voltar para casa, botar as coisas no lugar aqui e organizar a nossa pilhagem, que tivemos um resultado bem satisfatório. Mais algum recado, Min? Sim, gente, olha, eu tenho lido todos os comentários de vocês no YouTube, tá? Mas infelizmente faz muito tempo que eu não consigo responder e se eu voltar para trás e tentar botar tudo em dia vai ser um caos, então eu ainda não sei o que eu vou fazer porque eu não tenho só o meu canal, é só a gravação dos meus vídeos para fazer, ainda tem os do Júnior e tem as coisas do blog, tem as coisas do livro, tem as coisas do lançamento do meu conto, é muita coisa, então eu realmente não estou dando conta de responder os comentários, mas eu leio, tá? Então continuem comentando porque eu estou lendo e na medida do possível eu vou responder, senão eu vou ficar lendo e alguns comentários eu costumo falar nos próprios vídeos que eu gravo. Então é esse recadinho que eu queria dar para vocês. Então tá, gente, vale lembrar que sempre o apoio de vocês é muito importante para a gente e é sempre bem incentivador para a gente continuar gravando e trazendo coisas novas para vocês. Então por hoje ficamos por aqui, fiquem de olho no episódio de Ataque of the Beach e amanhã vamos aos trópicos fazer um safari com dinossauros. Tá bem legal. Tá, gente, por hoje era isso, então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Ai, que favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo.